Não posso levar ninguém na minha nova empleitada Vou pagar tudo que devo, vou sair de madrugada O homem de estirpe, o homem alinhado, o homem de paletó Tem que estar com esse que eu não tenho o outro São Paulo é conhecido por ser a terra da garoa E com a chuva sempre vem os raios Só pra você ter uma ideia, o Brasil é o país onde mais caem descargas elétricas no mundo E aí eu te pergunto meu jovem, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Aqui no Idolos ele só não pode como cai Meu nome é Jutson, tenho 22 anos, moro em Sorocaba no interior de São Paulo Provavelmente eu só canto, eu fico ensaiando no banheiro Ah, eu gosto de passear no shopping, assistindo TV, mexendo na internet Respondendo os meus fãs no Twitter, essas coisas básicas Pode vir milhares de pessoas aqui e não vai existir um cara como eu Estou chegando galera Ai eu senti Oi, tudo bem meus jurados? É o buquê de flores Não é? Vaso de ouro nunca quebra, por isso eu voltei para alegrar vocês Peraí, abre um pouco aí Jutson Não é fraco não hein Não é fraco não hein Tô de onça ali O que que arrumou pra você aquele de onça lá? Quem foi? Ah, foi meu produtor Já tá com o produtor? Depois do ídolos é a mudança Antes de eu cantar eu queria falar um negocinho O meu primeiro beijo foi embaixo da piscina Mas não dava para sentir o gosto do beijo dela Porque era embaixo da água Foi amor à primeira vista Eu sem noção, em vez de pedir o número do contato dela Não dei mínima importância Andei 20 quilômetros de Sorocaba a piedade Para encontrar a chácara onde ela estava Não encontrei a chácara onde ela estava Isso aí é um livro, meu irmão Essa inspiração não tem igual Não é sempre que vem uma inspiração dessa, né? Lógico Lógico Eu não bebo, não fumo, não uso drogas Como? Corta Eu não bebo, não fumo, não uso drogas Apenas sou viciado em dar selinhos Ai, arrebentou Me inclui fora desta Rapadura é doce, mas não é mod, não Tem muitas mina aí que estão na fila do selinho? Opa, demorou Beijei mais de 50 minas Menos de 15 minutos nos meus shows É no sonho isso ou não? Não, é realidade É realidade Agora, sabe o que você podia fazer antes de você cantar a sua música nova? Faz um repeteco do buquê de flor aí Para o Brasil inteiro lembrar e cantar com você Aumente o som que vai ser mil graus De pura emoção, explosão Então levante as mãos e cante comigo no refrão No Brasil está show vendo mulher, mano Amor, carinho, que elas querem buquê de flor Buquê de flor Buquê de flor Olha, pelo menos a gente sabe o que a gente quer Amor, carinho e buquê de flor Eu estou com meu novo hit, rap da água Que conserva o meu ambiente Essa vai estourar Vai lá Vários parceiros falam Para todo mundo rir A água do Brasil vai sumir Sem ninguém economizar A água vai acabar A água dá para lavar até legumes A água dá para lavar até Au, face, repolho e limão Como é que é? Au, face, repolho e limão Eu quero ouvir Au, face, repolho e limão Obrigado, água Você lavou todas as minhas saladas Caraca, está louco Não, está normal faz tempo Desde o ano passado É Mas agora você vê mais uma coisa mais política Diríamos assim, né? Antes foi mulherada, buquê de flor, né? Todo artista, o Supla vai poder comprovar Tem o seu grande hit, né, Supla? Lógico E aí as outras vai aparecendo e tal Mas vai fazendo parte do show Acho que o seu grande hit é o buquê de flor Não tem igual, não tem igual Até agora não tem igual O ano que vem, quem sabe, você traz outra Para poder superar o buquê de flor, valeu? Mas o rap da água vai rolar, pelo menos Então, deixa rolar Água rola, meu irmão Só de ser água já vai rolar